Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de favoritos aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que fizeram realmente diferença nos meus últimos meses. Eu digo últimos meses porque nos dois últimos meses eu não postei vídeos de favoritos, então reuni aqui ó, cinco produtinhos que assim, eu mais usei. Então se você já quer saber quais são, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu não for inscrito, simbora conferir tudo isso. Como vocês sabem, esses últimos dois meses acabou tendo algumas viagens, eu fui pra São Paulo, pra Beauty Fair, fui fazer alguns exames médicos em São Paulo também, depois fui pra Curitiba num curso, enfim. E também eu testei muitos produtos, até mesmo por questões das novidades que a gente vai recebendo e tudo mais. Mas esses cinco produtos foram presentes em todas as minhas viagens e praticamente todas as minhas maquiagens. A começar por essa base aqui, que eu estou simplesmente apaixonada e eu vou trazer resenha dela pra vocês, assim, na próxima semana, que é a base da Too Faced. É uma base importada, rica, fina, chique, o quê? Maravilhosa! Ela chama Born This Way, gente. Eu recebi essa base da nossa parceira, da Rosa Lima Shoppe. Tem o endereço da Rosa Lima Shoppe aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês tudo certinho. E a cor minha é Pier, eu vou deixar também escrito, tá? Essa base é maravilhosa! Em todos os eventos eu fui com ela. Enfim, eu só usei ela, ela estava presente na minha necessária em todas as viagens que eu fiz, todas as festas, sempre que eu saía eu usava ela. E é, tô amando, amando favorita da vida, assim, ela é muito maravilhosa. E vou falar mais detalhes pra vocês na resenha que vai agora, assim, próximo no canal. Acho que vocês ouviram eu comentar em alguns nas redes sociais e até em alguns vídeos aqui no canal que eu tô com problema na minha boca, até mesmo por conta de algumas medicações que eu tô tomando pra um problema de saúde. É, que minha boca tá despelando, tá muito seca e tudo mais. E, gente, a Jessica Make, rainha das bocas tudo, me indicou esse produtinho aqui, ó, pra dar tchau pras selinhas. Esse benditozinho aqui, ó, da Quem Disse Berenice, eu falei, amiga, sério que esse troço é bom? Porque eu tô socando o Bepantol, todo dia eu passo o Bepantol e não dá jeito. Ela falou, amiga, pode comprar que você vai ver, é maravilhoso pra mim, deu super certo. E, gente, é o que tem regenerado a minha boca de verdade. Pra mim, funcionou muito bem. Lógico, a minha boca ainda tá seca, porque eu continuo fazendo meu tratamento, mas é crônico, é pra vida toda e eu ainda tô em fase de adaptação de todas as medicações, mas melhorou demais, porque antes eu não tava conseguindo passar batom, saía sangue da minha boca o tempo todo, sabe? Então, assim, gente, foi amor da vida. Jessica, te amo, amiga, te amo, te amo, te amo. O meu já tá até acabando, eu amei, amei demais. Um corretivo que eu usei bastante, ficou na minha necessária e eu até tava olhando, gente, eu não trouxe resenha dele no canal. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu faço resenha deles pra vocês, que é o corretivo da Mary Kay, que é o Perfect Concealer. É esse corretivo aqui, ó, eles lançaram já há algum tempinho. A minha cor é a Light Beige. A cobertura dele é muito boa, gostei bastante, bastante, bastante e vou trazer resenha se vocês quiserem, então comenta aqui embaixo. E de sombras, uma paletinha que eu estou, o quê, gente? Viciada! Porque vocês sabem que eu sou super neutra, né? Que eu gosto de maquiagem neutra. Então, essa paletinha aqui, esse quarteto do Pausa para Efinimices, gente, veio o quê? Pra falar assim, sou pra você, sabe? Me usa. Primeiro a embalagem, né, gente? Segundo, é sério, gente, olha só, eu não vou cortar isso, tá? Olha só, ó, encostei. Olha esse preto. Você viu que eu encostei só, ó, gente, ó, só encostei. Olha esse preto. Vocês não estão entendendo o que que é isso, gente? Olha esse marrom, ó, coisa mais linda. Olha essa cor aqui, que lindo. E também tem esse, esse branquinho. Gente, esse quarteto é simplesmente maravilhoso. Vou trazer um tutorial usando ele pra vocês. E é o que eu mais tenho usado no meu dia a dia, na minha vida, assim. Ah lá, tá pulando. E é o que eu mais tenho usado no meu dia a dia, na minha vida. Maravilhoso! Amo! A Bruna arrasou, gente, é sério. Esse preto, eu tô simplesmente em choque. E eu vou falar pra vocês que eu vou comparar ele com o Blackout da Urban Decay. Mas ele é mais preto que o Blackout. Vou comparar, vou comparar. Vai lá no meu Instagram que eu vou comparar. Ai, vou fazer isso agora e vou postar foto lá no Instagram, não vou esquecer. Ótimo! Adorei essa comparação. E pra finalizar, vocês sabem que eu sou a louca do quê? Do iluminador, né, gente? Um iluminador que eu tenho usado muito esse mês. É esse daqui, ó, da loja mais vaidosa. Gente, esse iluminador é muito lindo. Ele é muito maravilhosinho. Aqui, assim, ó, vocês não vão dar muito valor pra ele, não. Mas na hora que a gente passa ele, e principalmente se você aplicar ele molhado, gente, ele fica um brilho tão bonito. Eu adorei, eu achei ele maravilhoso. Ai, já perdi o quê? Já perdi uma coisa que eu tava usando pra limpar a minha mão. Ai, eu sou tão bom de cima. Então ele tá super, assim, na minha necessaire, né? Ele fica lá jogadinho porque tem usado demais. Então é isso, gente. Eu sei que foram poucos produtinhos, mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Que realmente eu selecionei aqueles, assim, ó, que eu mais usei de verdade e trouxe aqui pra compartilhar com vocês, tá certo? Então não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e me acompanhar lá nas redes sociais, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!